Oi gente, hoje eu vou fazer a bonequinha lá da inscrita aqui do meu canal, então eu vou fazer ela, tá? Então já vai se inscrevendo, deixando um like e o cabelo dela, a cor do cabelo dela é dessa cor. Cadê? Esse daqui é o penteado que ela mais usa, ela falou pra mim que eu vou usar esse penteado. Bom, é de roupinha, ela falou, cadê? Vamos ver se tem, né? Porque ela falou que tinha uma moderninha. Olha, essa aqui, ó. Isso é essa aqui. E a cor de pele dela é dessa cor aqui, olha. Não, também não é preta, né? É dessa corzinha. Olha como é que fica. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e o chapéuzinho dela, né gente? Ela adora de gatinho. Tchau, tchau.